O Diretor Azar José Luís de Oliveira considera a companhia de becar o projeto do cemitério Santa Cruz que o sentido do patriotismo não é o lado do Meraidobo no Timor-Leste. O Diretor José Luís de Oliveira considera a companhia de becar o projeto do cemitério Santa Cruz, terça-feira no Lima Fula, em outubro, tem a reunir o Rua Ronolo Resinhat. O Diretor Azar, o assunto, liga o projeto de reabilitação do cemitério Santa Cruz, que é a companhia de becar a companhia responsável da obra, que é o sentido do patriotismo para a raiva. Enquanto o turismo de direito humano, o monumento histórico que o que se construiu e o cemitério refere, tem que acelerar o processo de reabilitação do cemitério. Além de nossa parte reconhecer, o governo tem o problema relacionado com a comunidade de Sirenebe, com o que os membros de família e o cemitério referem, abençam o diálogo em si, ou seja, o que o cemitério mata e o que se construiu e o que se construiu e o que se construiu. Também o cemitério Santa Cruz é o raiestado na comunidade de Labele-Halo-Fali-Rate permanente. O que é o que é o Fati? Então, nós compreendemos que as autoridades enfrentam o desafio e o problema do outro, mas nós não precisamos fazer isso. Agora, nós temos que fazer esforço sério para convidar a população, as famílias e as famílias. Nós não temos que fazer educação para o público, mas também tem que fazer isso rata permanente em estado na rua. Tem pessoas que trabalha com o público e que ativerem o público, com o público e de outro e a gente tem que fazer isso, porque as famílias sempre têm muita gente, mudou-nou, mudou-nou, o suário, né, rafimu, ia, dirai-sir-siru, rai-abansan, né, sané, lo, se tava hal-hal, monumite permanente, ia, rafim, né, ita, ursida, rai-da, 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 menta, makita, ita, ema, menta, ursida, makita, ita, laia, politica dia, kona, bah, oisah, halu, halu, jestam, barate, maka, abon, belua, rai-timuren, naku, horate, dit, tapi, tal, halu, jestam, dit, it, tiktik, hiduka, tiktik, tiktik halu-los, tiktik halu-orden dunia, barate, itu, temui-tiktik, ya, orden, tiktik horden. Jadi, itahkui, emannya, loh, tiktik hackui permanente, ianamam, tiktik hackui permanente, ianamamam. itahkui, barate, derma, itah-percis, derma, twih loutrinan, twih STARKATUL Straight Upaya Thothillia, kemudian, derma, itah-percis, anu, друзья, perebuis, ita, ни,蛋え, Mas, depois, no Rio, tem a Tau e a Osuário, o Lucreira de Santa Cruz, e a Osuário, e a Coto. Mas, agora, a gente fala como o business está, influencia o business, business Caixão, business Rath. Agora, a gente viola as doutrinas igrejas, e tem vezes a coisa, a coisa, a fila vale para a raia, mas a coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa. Droga boa para a raia a refém. E o preen Regional regional, o governo tem gili. Então sempre quando a gente Garrett wantie nos ficareis. O governo tem, ouvir, tá. Segundo, vice-diretor Associação said, António de Lima, o governo, toma atenção para a companhia referir para a sua capacidade de construir o projeto. Diz que a companhia foi falada para finalizar o projeto. O governo foi falado para projetar na empresa, e o fazendo ainda o projeito, de que através da companhia foi falada para a companhia depois que a companhia foi falada. Para a companhia foi falada para que as companhia foi falada para o imanismo, ele foi falado para a companhia e o que os investidores acabeu foi falada. o assunto para o protesto da luta operacional, depois de ter um tiro para matar, o monumento é uma memória de M.H.O. Doadu. Depois de continuar com a China, a saída é uma loura para o juventude de Siras, e o monumento é um monumento, com o objetivo de fazer isso. reportagem sabina sansa televisão timorpos foto atuatin informação atual dia que tá luca haneham buta um subscribe like halo comentário no faiha tutanba media sosial foto